Bom dia a todos, olha, um homem foi assassinado a tiros ontem à tarde ao sair de uma agência bancária no centro da cidade. Ele havia sacado dinheiro, foi perseguido pelos bandidos que nada conseguiram levar da vítima. A rua Luiz Domingues logo ficou cheia de populares e por isso o quarteirão foi isolado pela polícia para evitar mais tumulto. Todos assustados com a ação dos bandidos contra a vítima identificada como Genevaldo da Silva Cardoso, de 50 anos. O comerciante foi atingido com um tiro na nuca dentro deste escritório de consultoria jurídica. O senhor estava acompanhado da esposa e saiu de uma agência bancária com um valor em espécie e então foi anunciado o assalto. Um dos elementos abordou ela pedindo pelo dinheiro, né? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Só que o dinheiro estava com o rapaz. O rapaz estava lá no interior já do escritório. Quando ele veio de lá para cá, aí quis reagir contra o marginal, o marginal afetou um tiro na cabeça dele, que ele caiu, né? Mas ele, eu acho que com a ação e com disparo, eles não esperaram para fazer revista nem pegar o dinheiro não, foram embora sem levar nada do cidadão. A polícia já iniciou a busca pelos dois homens que estavam em uma moto bis preta e como o crime aconteceu no centro da cidade, existem muitas câmeras de vídeo monitoramento que vão ajudar a identificar os suspeitos. Não demorou muito para que o Instituto Médico Legal chegasse para levar o corpo. Genevaldo era morador do povoado Canto de Areia, no município de Ribamar, Fiquene. Olha, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, transportar criança no banco de trás do veículo, sem o uso da cadeirinha, constitui infração gravíssima sujeita à multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Nesse fim de semana, uma criança morreu no acidente aqui na BR-010. Ela estava fora da cadeirinha. A Magda é consciente. A pequena Aline, de três meses de vida, só sai no carro com a família no dispositivo de segurança adequado para a idade dela. Ah, com certeza, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? No percurso que a gente está andando, né? O item, fácil de ser encontrado no comércio, de modelos variados e com adequações diferentes para idades de 0 a 7 anos e meio, é obrigatório. E na falta dele, o Código de Trânsito Brasileiro é bem claro. Infração gravíssima com multa de R$ 293,47. O ideal é que, numa situação dessa, que a criança precise ser retirada da cadeirinha e aí ela vai ficar sem segurança dentro do veículo, que o veículo parasse no local, fosse feito o que era necessário, no caso a amamentação ou outra coisa, e depois colocasse a criança e seguisse a viagem. Mas nunca estar transitando com a criança fora da cadeirinha ou com algum passageiro sem o cinto de segurança. No Maranhão, em 2017, a Polícia Rodoviária Federal autuou 479 condutores em veículos com a falta do dispositivo. Em 2018, até o início de abril, foram 78 flagrantes das rodovias federais que cortam o Estado. Os números são referentes à fiscalização feita em todas as rodovias federais que cortam o Estado.